Faltam 16 dias para a Copa e que o Brasil tenha a cabeça no lugar e o pé afiado para ganhar o Hexa. A seleção brasileira é aquela que mais teve jogadores expulsos em mundiais, 11 no total, um recorte. As duas primeiras expulsões em 1938 na França, Zezé Procópio e Machado contra a Tchecoslováquia no empate por 1 a 1. Na batalha de Berlim em 1954, Newton Santos e Humberto foram expulsos na derrota para a Hungria. Em 1962, foi a vez de Garrincha diante do Chile. Em 1974, Luiz Pereira na derrota para a Holanda de Cruyff. Em 1990, Ricardo Gomes na eliminação para a Argentina de Maradona. Em 1994, Leonardo pela cotovelada em Itabi Ramos contra os Estados Unidos. Em 2002, Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra. Em 2010, Kaká diante da Costa do Marfim e Felipe Melo na eliminação para a Holanda. Depois do Brasil com 11 expulsões, vem a Argentina com 10, Uruguai com 9. Holanda e Portugal em 2006 teve 7 expulsões, outro recorde. Nesta Copa da Alemanha, o maior número de expulsões da história, 26. Zidane da França e Rigobertson de Camarões foram expulsos duas vezes cada em Copas. Na história dos mundiais, foram 173 expulsões. Muita calma nessa hora, craques. Faltam 16 dias para a Copa.